Boa noite, gente! Um prazer estar aqui com vocês. Obrigado ao Sesc pelo convite para participar do Em Casa com Sesc. Eu sou Maurício Pereira, esse aqui é o meu convidado especial, Chico Bernardes, violeiro bom. E comigo, ele vai tocar para vocês o Pra Marte, que é um disco que eu fiz em 2007, um disco muito paulistano, mas que ensaiando com ele eu descobri que também é um disco muito mineiro e muito paulista. A gente vai conversar um pouquinho nessa uma hora dessa live. Então, para não ficar muito falatório aqui de cara, eu vou abrir o disco com a música que dá nome para ele, que é Pra Marte, uma parceria minha com o Daniel Zafran. Bora lá no Arranjo do Chicão. Diz aí, Chico. Beijar-te e fazer sentido e fazer sentido querer-te e me sentir feito um foguete que prosseguiu subindo para Marte onde te viu sorrindo. e é lindo um foguete e querer-te ter-te e infindo o dever de beijar-te às partes do mundo em que esconde-se em que esconde teus pensamentos profunda devoção sem nenhum respeito prescindo que o amor se chocando a um tempo de espanto de beijar-te de beijar-te e se ver sentindo encanto de beijar-te e fazer sentido querendo 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 e me sentir feito um foguete que prosseguiu subindo para Marte onde te viu sorrindo e é lindo um foguete e querer-te e ter-te e infindo o dever de beijar-te às partes do mundo em que esconde-se teus pensamentos profunda devoção sem nenhum respeito prescindo que o amor se chocando a um tempo de espanto de beijar-te e se ver sentindo encanto em que esconde-se o amor se chocando em que esconde-se o amor se chocando beijar-te beijar-te certo essa foi pra Marte e dá nome pro disco é esse disco que a gente vai tocar o que couber dele aqui nessa live de uma hora aqui chicão Bernardes nas violas ele é o arranjador das paradas aqui eu só sou o canário o canário o velho agora eu vou cantar pra vocês uma música tá lá no pra Marte que chama ser boi é engraçado que tem umas músicas que a gente faz lá atrás o tempo passa e elas não perdem elas não perdem a atualidade e às vezes eu penso eu sempre falo isso às vezes não dá pra gente ficar vaidoso e achar que é a gente que é esperto que prevê o futuro não é o mundo que não muda muito na estrutura outras coisas ele muda vamos lá no seboi bora nós então vamos ver mascar basta sorrir pensar mascar basta sorrir pensar olhar de rabo de olho se é que boi tem isso os carros voando na BR tentar perceber o motor olhar de rabo de olho se é que boi tem isso os carros voando na BR tentar perceber o motor por essas pessoas que tem alma eu me pergunto por que elas vêm e vão para a Brasília em tamanha velocidade se é a encarnação do boi esperar a minha hora chegar sem pressa e sem pressão devagar bem devagarinho se é a encarnação do boi esperar a minha hora chegar sem pressa e sem pressão devagar bem devagarinho fixa o olhar no horizonte encarar demoradamente se perder da noção da hora ralar o chifre no morão da seca sorrir seboi sorrir seboi em Minas sorrir está em Minas sorrir pisar em Minas sorrir seboi sorrir seboi em Minas sorrir está em Minas sorrir pisar em Minas e enxergar além da cerca sonhar pra além da colina Daquela gente toda na BR Além do limite de velocidade Sorri ao respirar Curti a gramática Viver a dialética O bafo quente do pastor Sorri ao respirar Curti a gramática Viver a dialética O bafo quente do pastor Mugigraúdo a sombra dessa velha E majestosa mangueira carregadinha Fazer mil versos como esse anterior Pastar, sorrir, pensar, olhar Um coração de boi Sem prece, sem perdão Sangrar no ânimo, farpador Girando algo ou alguém Um coração de boi Sem prece, sem perdão Sangrar no arame, farpador Chifrando algo ou alguém Conclui o mundo e senti-lo Conclui o mundo, assenti-lo Me exclui do mundo, tranquilo Me ocorre sobre as razões das gentes Te olhar e babar Em você e em mim Ou nunca pinca lá e compreender Te olhar e pastar Te olhar e babar Em você e em mim Ou nunca pinca lá e compreender Te olhar e pastar Mugir pro céu E agradecer Querer reverenciar Esse momento singelo De comer quieto com a nu nas costas Sorri e balançar Sorri e balançar A cabeça Desatinar Que nessa mesma hora Toda aquela gente estoura Sorri e balançar Sorri e balançar A cabeça Desatinar Que nessa mesma hora Toda aquela gente estoura Os limites da velocidade A estrada deserta Atrás da cerca Aquilo que parece ser O motor das pessoas Eu vou Black Nossa E pra mim na ceboi lá E pra mim na ceboi tá E pra mim na ceboiá E pra mina ceboi 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 Ceboi Eu fiz essa música entre Uberaba e Uberlândia Uma época que eu tava com o pé quebrado e a cabeça idem E eu pensei Os neuras Às vezes eles merecem sangrar Mas às vezes eles merecem só uma canção Então no caso eu neuro Pra mim mesmo peguei e fiz uma canção Resolvi não me sangrar E essa então tá lá no Pra Marte Outra canção do Pra Marte É uma parceria com o Dino Vicente O Dino Vicente Mano velho tecladista Do rock progressivo paulista Produtor e tal E ele produziu meu primeiro disco solo Depois que eu saí dos Mulheres Negras Que era o Na Tradição Lá de 95 E eu joguei uma letra na mão do Dino E o Dino me devolveu E a gente tem essa parceria que tá lá no Pra Marte E que se chama Quieto um Pouco Quieto um Pouco É mais ou menos assim E a gente tem essa parceria que tá lá no Pra Marte Difícil notar Difícil notar A idade que eu tenho Quando eu tô vivendo Difícil dizer Se é saudade que eu tenho Quando eu tô sentindo Hum Vai amanhecer Vou por aí sozinho É Difícil de crer A certeza que eu tenho A certeza que eu tenho Quando eu tô tentando Difícil brecar A alegria do vinho Quando eu tô te vendo Hum Vai amanhecer Vou por aí sozinho É Eu vou caminhar Só Vou subir o morro Olhar pra cidade Fica quieto Fica quieto um pouco Hum Difícil notar A idade que eu tenho Quando eu tô vivendo Difícil dizer Se é saudade que eu tenho Quando eu tô vivendo Quando eu tô sentindo Hum Hum Vai amanhecer Vou por aí sozinho É É Difícil de crer A certeza que eu tenho A certeza que eu tenho Quando eu tô tentando Difícil brecar A alegria do vinho Quando eu tô te vendo Hum Vai amanhecer Vou por aí sozinho É É Hum 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 Difícil de crer A certeza que eu tenho A certeza que eu tenho Quando eu tô tentando Vai pro B Vai pro B Hum Vai amanhecer Vou por aí sozinho Isso não é o B rapaz Ih, desculpa Bom E aí? Vamos dar repetição da letra Bora lá Tamo fazendo, tamo fazendo Ensaios abertos Três Quá Difícil de crer A certeza que eu tenho Quando eu tô tentando Hum Difícil brecar A alegria do vinho Quando eu tô te vendo Hum Quando eu tô te vendo Vai amanhecer Vou por aí sozinho É É Eu vou caminhar Só Vou subir o moço Hum Hum Olhar Olhar pra cidade Oh Ficar quieto Um pouco Difícil conter Tanta coisa Que eu tenho Quando eu tô vazio Tanta coisa Umיד Tanta coisa Tinha Quieto um pouco, parceria com o Dino Vicente, tá lá no Pramart. Sabe que sempre que você toca esse sininho eu entro meio num transe, na outra live também eu me confundi uma hora com a parte da música por causa desse sininho que eu fico, ele me leva pra um outro lugar, assim, um instrumento meio interessante. Agora sabe que ele te botou no transe? Ele me tirou do transe, porque eu achei que eu cantei melhor depois que a gente errou ali, eu achei que eu vim pra drento da música, drento, eu vim pra drento, antes da gente seguir a gente vai tocar, agora a gente vai falar de literatura, a gente vai cantar, a gente vai cantar coisas que tem a ver com a leitura, mas antes de seguir deixa eu falar pra vocês do Mesa Brasil, o Mesa Brasil é um programa do Sesc, tem esse programa há mais de 25 anos, a gente que faz show no Sesc há mais de 25 anos, vira e mexe, vê lá a plaquinha e conhece as ações deles, né? Eles coletam alimentos de empresas e distribuem pra entidades assistenciais. Mas nesse momento da crise do coronavírus, o Brasil é a nona economia do mundo, ou algo assim, mas o Brasil é um país desigual, né? A gente gostaria que o governo central tivesse políticas públicas que tivessem acabado com a desigualdade. Não acabaram, não sei se ele quis alguma vez, mas não acabou. E nesse momento, pra suprir a desigualdade do país, uma coisa importante a se fazer, que independe do Estado, ela é do cidadão e da fraternidade entre a gente que tá aqui na rua, é doar, né? Então, esse recado aqui é pra vocês conhecerem o trabalho do Mesa Brasil, entrarem lá no site deles, que é o mesabrasil.sescsp.org.br, mesabrasil.sescsp.org.br. Pra vocês conhecerem o trabalho de quem doa, como é que se distribui, se você quer participar dessa rede de combate à fome, não só alimentos, mas também produtos de higiene e limpeza, que são as coisas que o país tá precisando agora pra poder ficar em casa, né? Nem todo mundo pode ter uma casa com internet, com água, corrente, eletricidade e todos os confortos que alguns têm, né? Então, o Mesa Brasil é um canal pra que as pessoas não passem fome. A gente tá nesse país rico pra chuchu, mas tem fome. Então, mesabrasil.sesc.sp.org.br. Entre outras, tem muito lugar pra gente ajudar, inclusive, durante a semana aí, eu vou contar como é que vocês podem ajudar artistas. Isso que essas instituições fazem, como o SESC e outros, de fazer as lives e remunerar a gente, é um jeito da gente trazer dinheiro e girar esse dinheiro, às vezes, entre os músicos da gente, os técnicos e tal, né? E tem outras iniciativas assim no país. Se vocês rodarem a internet, vocês vão ver. A gente que trabalha com arte performática tá precisando de um help. Porque muita gente depende disso. Eu que sou artista e que mostro a cara é mais fácil. Mas os técnicos, os músicos que acompanham é mais difícil. Bom, depois eu falo disso. Durante a semana eu falo disso. Agora, deixa cantar... Deixa cantar literatura. Essa primeira aqui, das duas canções literárias que estão lá no Pramarte, essa tem a ver com Monteiro Lobato. Quando eu era pequeno, minha família não tinha internet, né? Eles deram uma coleção do Monteiro Lobato pra gente. E a gente acabou aprendendo a ler livros, a pegar o hábito de ler, lendo aquelas Narizinho a Emílio Escambal. E eu tinha uma liga muito forte com o Visconde de Sabugosa. E depois de velho eu pensei, cara, interessante um país cuja literatura tem como um dos seus grandes personagens uma espiga de milho, falante, pensante, né? Então eu fiz uma música pro Visconde que chama Responde Visconde. Olha só. Responde Visconde, responde Visconde. Se a raiz quadrada transforma a árvore num labirinto onde trepa a molecada a um. Responde Visconde, responde Visconde. Responde pra mim. Qual é a fórmula do pó de pirlim-pimpim? Responde Visconde, responde Visconde. Responde pra mim. Qual é a fórmula do pó de pirlim-pimpim? Responde Visconde, responde Visconde, responde Visconde. Por que é que um circo tem tanta bagunça e tanta brincadeira que embanana o mico? Responde Visconde, responde Visconde. Se o arco-íris vai colorir com as suas sete cores o caminho que seguires. Responde Visconde, responde Visconde, responde Visconde. Responde Visconde, responde Visconde. Qual é a fórmula do pó de pirlim-pimpim? Responde Visconde, responde Visconde. Se a ventania vai voar na sua cabeleira Feito a tesoura da cabeleireira Responde, visconde, responde, visconde Transforma a árvore no labirinto Onde trepa a molecada Responde, visconde, responde, visconde Responde pra mim Qual é a fórmula do pó de pirlim-pimpim Responde, visconde, responde, visconde Qual é a fórmula do pó de pirlim-pimpim O bebop do meu samba quando o tio Sam pegar no tamborim Quando ele pegar no pandeiro e na zabumba Quando ele entender que samba não é rumba Aí eu vou misturar Miami com Copacabana Chicletes, eu misturo com banana E o meu samba vai ficar assim Responde, visconde, responde, visconde Responde pra gente Como é que uma simples espiga de milho Pode ser tão inteligente Onde visconde, visconde, responde Responde pra gente Como é que uma simples espiga de milho Pode ser tão inteligente Outside as частelas Estava notificadora 不是 lá Visconde, Chicão. Importantes personagens. No meio tinha ali um Jackson do Pandeiro básico, né? Que é outro importante personagem. Tem uns caras que sabem dividir música, né? O Jackson do Pandeiro era um. Outro que sabe dividir, que eu fico de boca aberta, é o Zeca Pagodinho. O cara divide muito. Quem que você gosta de divisor de músicas? Quem divide muito, deixa eu pensar. Não sei dizer. O Gil tem umas coisas encrencadas, né? Umas divisões bem interessantes. Enfim. A gente segue pra frente com outra, agora uma escritora mineira. Eu falei que esse disco era mineiro. Aquela quieta um pouco, eu escrevi em Minas. Depois, um dia que tiver uma live de cinco horas, só falando do Pra Marte, eu conto, eu falo o making of. Mas essa canção que a gente faz pra vocês agora é de uma escritora mineira de Divinópolis, maravilhosa, Adélia Prada. Eu não conheci ela direito, eu conheci ela um pouco antes do Pra Marte. Ignorança, né? Ignorança, como diria o Manuel de Barros. Ignorança. E eu conheci o trabalho dela, fui ficando louco e tal e acabei musicando um poema que chama Pranto Pranto pra Comover Jonathan. E aqui vocês ouvem No Arranjo do Chicão. Bora lá, Chicão. No Arranjo do Chicão. Os diamantes são indestrutíveis Mas é meu amor O mar é imenso Meu amor é maior Os diamantes são indestrutíveis Mas é meu amor O mar é imenso Meu amor é maior Mas é meu amor Mas é meu amor Sem ornamentos Sem ornamentos Mais desesperançado Mais desesperançado que a honra Batendo no rochedo Mais tenaz Mais tenaz que o rochedo Ama Nem sabe mais O que ama O que ama Nem sabe mais O que ama Ama Nem sabe mais O que ama, ama e nem sabe mais Pranto para comover Jonathan Um poema da Adélia Prado que eu musiquei E aqui no arranjo do Chicão Chicão, violeiro, violante Cheio das afinações malucas Essas violas velhas do Chico Todas tem folga na direção, né Chicão? Nenhuma delas afina A gente faz o possível Até que agora eu tô achando que tá afinado, sabe? Sabe que esse negócio de não afinar, ele... É louco isso, né? Tem hora que a gente busca a perfeição E tem hora que a gente busca o acaso, né? Ele tem uma carreira pela frente Vocês vão se entender com ele Ele vai se entender com vocês Eu saborei essa... Essa... Essa viagem doida desses violões velhos aí Com folga na direção Que nem Kombi de firma No meu tempo, não tem mais Kombi, né? Sabe que meu disco vai completar um ano daqui a pouco? Já tem um ano 14 vai completar um ano Ele tem um disco de autor Chama Chico Bernardes Gravado pelo Selo Risco, né? Gui Jesus Toledo Gui Jesus Toledo Lá no Estúdio Canoa O Gui que foi o cara que mixou o meu Outono no Sudeste também nesse Canoa Super produtor Dessa galera nova Nova eu falo dos últimos 10, 15 anos Muita gente boa começou a fazer discos que soam muito bem, né? Essa geração de autores, cantores, produtores Dos últimos 15 anos é fabulosa Eu mesmo me... Eu me sirvo deles, né? O Outono é uma produção do Gustavo Ruiz E eu aprendi muita coisa trabalhando com ele E com a molecada que tá em volta, né? Mas deixa eu... Sabe que... Eu tava falando que esse disco tem a ver com Minas Tem a ver com a cidade de São Paulo E até com o interior de São Paulo No fundo Esse disco é um disco já sobre o Sudeste Assim como é o Outono no Sudeste E até o meu anterior Que é o Pra Onde Que Eu Tava Indo Então eu vou contar uma história bem paulista Bem... Bem sudestina Que se chama A Loira da Caravão Uma história verídica Dá uma acelerada nela pra ter uma pimentinha, tá? Sim, senhor Foi voltando pela estrada De um show em Baldo Era quase meia-noite E eu cansado pra chuchu Do meu lado, Paulo Freire Vi o levo sem igual Testemunho incontestável Dessa história abismal Numa curva lá da serra Descendo pro rio Tietê O carro desgovernou Sem que eu soubesse porquê Capotou cinco ou seis vezes Achei que nós ia morrer Foi bater numa mangueira Eu só vi manga descer Eu olhei para o Paulinho Vi que ele estava bem Tocou na sua viola Que soava bem também Fui andando até a estrada Para procurar ajuda E uma caravan parou Com uma dona cabeluda Sua voz era bonita Muito rouca e sensual Logo me envolveu com os braços Perguntou Cê tá legal? A noite era muito escura E não dava bem pra ver Mas que ela tava gelada Isso eu pude perceber Eu fiquei arrepiado Bem no meio do verão Seus lindos cabelos loiros Não sentia compaixão Eu fiz o sinal da cruz Mas aquela cortesã Já estava me arrastando Para a sua caravan Ainda estava atordoado Pela bruta colisão Inclusive preocupado Se o Paulinho estava bom Ela me beijou na boca Não preocupa com ele não Vamos namorar gostoso Nessa baita escuridão Eu achei interessante Ela me beijar sem dó Só que os beijos que ela dava Tinha gosto de geló Porém noite igual àquela Não acontece todo dia Prevei ter bem o momento Fui passar por cavadir A sua pele macia Fez o meu sangue subir Suas pernas me enrolavam Feito uma suplir Fui beijar o seu pescoço Ela veio me pedir Nunca olhe no meu olho Ela disse para mim Nós já estava no bembão Pitando um bom cigarrinho O remorso me acordou Nossa, eu esqueci do Paulinho O coitado lá no carro No fundo da rebanceira Eu aqui me divertindo Já passou uma noite inteira Sempre eu virei para o lado Qualquer coisa eu enganchei E o cabelo brilhante Por acaso eu arranquei A loira saiu voando E sumiu pra eternidade O carro sumiu também Eu juro que isso é verdade Mas que cena horripilante Fui pensando no caminho Vão dizer que eu tô maluco Que que eu falo pro Paulinho? É aí que eu vejo ele Tocando o seu instrumento Com uma moça que dançava Pulando que nem jumento Eu gritei Nossa Senhora Sai de mim alma penada Como é que isso é possível Se ainda agora lá na estrada Vi ela sair voando Bufando descabelada Com sua caravan de prata Trepelando a madrugada É aí que aquela cena Outra vez aconteceu Uma corda da viola Enroscou o cabelo seu A loira saiu voando Cabeça não tinha linha Eu fiquei de boca aberta Paulinho também que eu vi Nós fiquemos em silêncio O remo caiu pra estrada Movimento se formando Caralhava arvorada Ainda sem dizer palavra Fomos voltando pra casa Com o coração por dentro Consumindo feito braço No posto de gasolina Na cidade de Pardim Fomos tomar um café E despertar devagarinho De repente o sentimento Que sobrou daquela noite Foi se apresentando Claro Estralando feito açoite Não temer uma escapatória Capricho da natureza Ver que o destino do homem É confrontar com a tristeza De arrastar essa saudade Densa, curva, escura, espessa De querer beijar na boca De uma luira sem cabeça De uma luira sem cabeça Da saudade Deixa de dar saudade mesmo Ir pro interior de São Paulo É bonito, né? Isso aí dá saudade Mas enquanto a gente não tá lá A gente tá aqui A gente ganha isso aí Canta o interior pra eles, né Chicão? O interior e o exterior Damos um jeito Ó Acabei de cantar uma coisa Uma coisa bem paulista Paulista, né? Bem interiorana Agora cantar uma coisa Bem paulistana É... Como é que nós estamos de tempo aí? É... Ah, então tem tempo pra cantar umas... Umas três, quatro aí Paulistana é como eles dizem Paulistana, né meu? Sabe assim? É... Um pedaço é isso, né Lindô? É isso aí É... Essa música que eu vou cantar pra vocês agora Ela é uma música... Uma coisa que tem na cultura paulistana Eu acho que... Eu sei escrever Eu sei escrever em português Eu sei falar português Sou capaz de falar em português Falar plural Flexão de verbo e tal Mas São Paulo tem uma coisa A excelência da cultura de São Paulo Ela é muito na rua, né? Escritores Caras grandes como O Adoniram O Vanzolini O nosso rock and roll O rap O vigor da cultura da cidade de São Paulo É muito da rua Então na calçada você vê cena Você vê... Você vê drama, né? Você vê... O sagrado tá na calçada em São Paulo Então essa canção aqui é... Ela é tão comprida que ela é um épico paulistano E como todo épico paulistano Ela é vira-lata, né? Então essa... Esse épico vira-lata paulistano Que eu canto pra vocês agora É Trovoa Que nós fazemos em sol, né? Isso aí Que eu tô ficando velho Eu não alcanço mais as coisas Tudo bem Tô tentando alcançar o sentido das coisas, né? Bora lá Minha cabeça trovoa Sob meu peito te trovo E me ajoelho Destino canções pros teus olhos vermelhos Flores vermelhas Vênus Bônus Tudo que me for possível Ou menos Mais ou menos Mais ou menos Te entrego, ofereço Reverencio a minha beleza Tua beleza Física também Mas não só Não só Graças a Deus você existe Acho que eu teria um troço Se você dissesse que não tem negócio Te ergo com as mãos Sorriu mal Mal sorri Meus olhos fechados Te acoçam Fora de órbita Descabelada Diva Subitar Subitar Seja Seja meiga Seja objetiva Seja faca na manteiga Precinto Como você chega ligeira Basculhando a minha tralha Bagunçando a minha cabeça Metralhando na quinquilharia Que carrego comigo Clipes, grampos, tônicos Toda a beleza Incrível Do meu coração Feito em pedaços Minha cabeça Trovoa Sobre teu peito Eu encontro A calmaria E o silêncio No portão Da tua casa No bairro Famílias assistem TV Eu não Às oito da noite Eu fumo um alboro Na rua Como todo mundo Como você Eu sei, quer dizer Eu acho que sei Eu acho que sei Vou sossegado e assobio E é porque eu confio Em teu carinho Mesmo que ele venha num tapa E caminho a pé Pelas ruas da Lapa Logo cedo o vapor Acredita? A fuligem me ofusca A friagem me cutuca Nascer do sol Visto da Vila e Pojunca O aço frio da navalha Me faz a barba O aço frio do metrô O halo fino Da tua presença Sozinha na padoca Em Santa Sisi No meio da tarde Soluça Quer dizer Relembra Batucando com as unhas Coloridas Na borda De um copo De cerveja Resmunga quando vê Que ganha chicletes De troco Lembrando que um dia eu falei Sabe você tá tão chique Meio frique Anos setenta Fique Fica comigo Se você for embora Eu vou virar mendigo Eu não sirvo pra nada Não vou ser teu amigo Fique Fica comigo Minha cabeça trovou Sob teu manto eu me entrego Ao desafio de te dar um beijo Entender o teu desejo Me atirar pros teus peitos Meu amor é imenso Maior do que penso É denso Espeça nuvem de incenso De perfume intenso O simples ato de cheirarte Me cheira arte Me leva a Marte Pra qualquer parte A parte que ativa a química Química Ignora a mímica E a educação física Só se abastece de mágica Explode uma garrafa térmica Por sobre as mesas de fórmica De um salão de cerâmica Onde sonhos cânticos Convinção monogâmica Deslocamento atômico Pra um instante único Em que o poema mais lírico Se mostre a coisa mais lógica E se abraçar com força descomunal Até que os braços queiram arrebentar Toda defesa que hoje possa existir E por acaso queira nos afastar Esse momento tão pequeno e gentil E a beleza que ele pode abrigar Querida, nunca mais se deixe esquecer Aonde nasce e mora todo o amor Cadê que ser a mão Oh... Oh... Essa é Trovoa, nosso épico, vira-lata em dialeto, nem por isso menos épica, vira-lata e dialética. Essa friagem eu tô com uma tosse, não é corona que eu tô no isolamento, nós estamos no isolamento aqui, né? É um pouco de frio, um pouco de ficar muito em casa empoeirando, né? Tem que movimentar e fazer faxinas internas, tanto dentro da casa como dentro do seu próprio ser, pra dar uma circulada no ar. Por sinal, amanhã é meu dia de aspirador de pó aqui, amanhã é dia de baixar a poeira. Se é que poeira abaixa com aspirador de pó, né? Mas nós vamos enfrentar a friagem aqui no sudeste, do sudeste pra baixo, centro-oeste, né? Eu vi outro dia Campo Grande, tava uma friaca, tá frio. A gente tem parente também no sul de Minas ali, e tá frio pra dedéu lá na Mantiqueira. Ah, eles estão me avisando aqui, eu não consegui ler porque eu não tô... Se quiser pode ficar mais tempo que uma hora. Ah! Ó, é o seguinte, obrigado. A gente tem um teleprompter. Tem um teleprompter, o nosso teleprompter é arroba epifanias noturnas aí no Instagram, né? Grande epifanias noturnas. Grande empresa de opinião digital e... Bons memes. Bons memes. Outras mazelas, é. Bons memes. Dublagens. Bons memes. Dublagens do arco da velha e tal. A gente é meio suspeito pra falar de tudo que vem dessa casa, né? Mas enfim, cá estamos. Vai lá e vê se for é, se não for não é também. Então, o que a gente recebeu recado é assim, aqui no Instagram tem uma hora de tempo, né? Quando for chegando perto... Acaba em 10. Acaba em 10. Então tem mais 10 minutos aqui no Instagram. Se eu estourar esses 10 minutos, acho que eu não vou estourar, mas a gente segue no YouTube. Eu espero. 3 minutos pra vocês descerem do Instagram e subirem no YouTube. youtube.com barra sescsp, que é o YouTube do Sesc... YouTube do Sesc SP. Também tá ao vivo lá, tá? E depois fica por lá. Ô, teve tanto show legal. Bom, então teoricamente a gente vai acabar essa uma hora aqui cantando outra... Cantando uma parceria minha com um artista de Porto Alegre que eu gosto muito. no Pramartes tem duas parcerias com ele e no Outono no Sudeste tem mais uma. A do Outono chama Tudo Tinha Ruído. Eu tô falando do Artur de Faria, compositor gaúcho, maravilhoso, compadre, putz. Eu mando as letras pra ele, ele me devolve operetas, sinfonias, umas coisas bacanas que o Artur faz. Recomendo vocês fuçarem, quem não conhece, fuçarem o Artur de Faria por aí. E essa que a gente fez junto se chama Um Tango. E é mais ou menos assim, ó. A primeira vez que o homem pisou na lua, já foi pulando. Sorriso maroto, sob o capacete, fazia contente manobras de skate. É a primeira vez que eu danço no ar e danço tangos. Giramos, eu e você, pra quase desfalecer. É a primeira vez que eu falo espanhol em muitos anos. Eu tenho que caprichar, a lábia é pra te agradar. É a primeira vez que eu só vejo você em todo canto. Segundo meu analista, não há problemas à vista. É a primeira vez que você me pendura em suas tranças e sai balançando. Que nem chapéu mexicano em parque de diversão. É a primeira vez que eu danço no ar e danço tangos. Giramos, eu e você, pra quase desfalecer. É a primeira vez que eu falo espanhol em muitos anos. Eu tenho que caprichar, a lábia é pra te agradar. É a primeira vez que eu só vejo você em todo canto. Segundo meu oculista, não há problemas à vista. É a primeira vez que você me pendura em suas tranças e sai balançando. Que nem chapéu mexicano em parque de diversão. Um tango, Maurício Pereira e Arthur de Faria, é a capa do CD, né? Esse chapéu mexicano. Cara, eu não tô com CD aqui. Que tronço. Deixa eu... Não, não vou pegar agora, não vou pegar. Vai tomar muito tempo. Quanto tempo nós temos ainda? Fala pra galera e ver a capa e ouvir os streamings. Isso, boa, Chicão. Ainda bem que tem alguém... Você não precisa dar de bandeja dele. Verdade. Verdade. Seus vagabundos, vão lá no streaming, vão nas plataformas. Meus discos estão lá. Aliás, no meu site, no meu site Maurício Pereira.com.br, site é um negócio que tá super fora de moda, né? Mas eu tenho um. E lá tem um lugar que tem os jukeboxes, vocês ouvem os discos. E tem a capa e o encarte pra você baixar em PDF. Então, você que gosta de ter as letras do meu trabalho, eu acho importante ter letra. Nem sempre as plataformas têm as letras e a ficha, né? Então, no meu site, Maurício Pereira.com.br, tem as capas e todos os discos pra baixar em PDF e a maioria deles... Não, acho que todos têm as letras. Só o de carnaval que não tem, porque são clássicos, vocês têm a obrigação de saber. Manda os caras pro YouTube pra fazer mais uma... Cinco minutos? Não, vamos fazer... Ó, primeiro... Pode migrar? Pode migrar? Pode. Olha só, pode migrar é grandioso isso aqui, né? Pessoal, então eu vou aqui dando os agradecimentos e cês migram lá pro... Cês migram pro YouTube, eu vou fazer mais uns par de música lá, né, Chicão? Bão demais. Então, desce aí do Instagram, sai do Instagram, tá saindo do Instagram? Vai pro YouTube. youtube.com.sescsp Bota um groove aí, vamos fazer o jingle disso aí. Qualquer tom. Um acorde que cê aprendeu lá na escola de violão. Ah lá, a gente aprende um acorde muito complicado, ou por um qualquer aqui. O que que cê quer? Um groove? Um groove. Não, mas tem uma música que é assim... É, não, não vamos fazer plágio, a gente pode ir em cana com essa coisa de direito autoral, a gente não pode brincar. Ó, bonito isso aí. Segura aí. Você sai do Instagram Pra ouvir a gente no YouTube Youtube Youtube.com Barra Sesc SP Youtube.com Barra Sesc SP Pronto Pronto. Deu tempo? Vocês já estão no YouTube? Aí a gente pode ir um pouquinho mais devagar, não é que eu vou demorar muito tempo aqui, mas lá no Instagram só tem uma hora a live, né? O ao vivo. E aqui no YouTube, eu espero que vocês já estejam aqui no YouTube, é como se o cara desse uma festa quando chegasse às três horas da manhã e o cara falava, ó, agora sai todo mundo da festa e vamos pra casa do vizinho, terminar a festa lá. É algo assim, né? Mas não tem nem que pegar táxi, Uber, transporte muito fácil. Pra ir pro vizinho Eu acredito que eles já foram. Já foram, né? Eu acho que a gente devia seguir em frente com quem tá aí. Tá, então antes de acabar de tocar essas duas musiquinhas que a gente vai tocar aqui, queria agradecer a vocês que estão assistindo a gente, que estavam lá no Instagram, que estão aqui no YouTube agora. Agradecer ao Sesc pelo convite pra essa série de lives do Em Casa com Sesc. Nos violões e nos arranjos ele desenhou novas brincadeiras pra gente reler do modo folqueado o Pramarte. Obrigado a Manuela Epifanias Noturnas Pereira, arroba Epifanias Noturnas, você acha lá no Instagram. Ela fez a nossa produção digital aqui. Obrigado Arte Rumo, que é a minha produção, a Marcela, querida, e a Raquel. A música do Chico e a minha é distribuída pela Trator e tá nas plataformas. Tá acabando essa quarentena, não sei, mas o vinil, aquele vinil, ele já tá chegando com teia de aranha, ele tá chegando, tá chegando aí. Então, mais uns 15 dias eu acho que eu vou ter esses vinis na mão se a economia voltar a rodar. Se não rodar, não tem importância. Fique em casa, não seja louco, tá bom? É isso aí, fique em casa, acompanhe as leves lives do Em Casa com Sesc. Obrigado pra todos e vamos... O que que podia ser agora, Chicão? Dessas que a gente tem anotado secretamente aqui. Truques com facas. Truques com facas, deixa eu ver se eu acho a gaita do... Bola Truques com facas, diz aí. Onde você aprendeu esses truques com facas? Você me corta de vez em quando, de vez em quando. Onde você aprendeu esses truques com facas? Você me corta de vez em quando, de vez em quando. Você me cobre com um manto de veludo, me aquece, me faz parecer um rei, um rei que eu não sou, um rei que eu não sou. Você me prende com um beijo tão cansado, sou os lábios de outro alguém, quem, quem? Você me encanta com canções tão tristes que o meu coração é bater devagar até quase parar. São truques com facas, são truques com facas, que soltam faíscas. Vem reto pro peito e não deixam pistas. Onde você aprendeu esses truques com facas? Você me corta de vez em quando, de vez em quando. Você me cobre com um manto de veludo, me aquece, me faz parecer um rei, um rei que eu não sou, um rei. Você me prende com um beijo tão cansado, sou os lábios de outro alguém, quem, quem? Você me encanta com canções tão tristes que o meu coração é bater devagar até quase parar. São truques com facas que soltam faíscas. Truques com facas são jogos, são iscas. Truques com facas que soltam faíscas. Vem reto pro peito e não deixam pistas. Vem reto pro peito e não deixam pistas. Vem reto pro peito e não deixam pistas. Vem reto pro peito. Muito bom! Truques com facas é outra música que tem a ver com Minas Gerais. Essa ideia me veio, eu tava num circo com a tua mãe em Baipendi. Baipendi é perto de Caxambu. Cara, tô chegando à conclusão que o Tramarte é meu disco mineiro. É uma conexão viaduto do Chá, sul de Minas e Loira da Caravan. Eu preciso pensar nesse assunto. Sempre achei que eu era tão paulista. Bora pra frente. Fazer uma pra terminar pode ser essa ou essa? O que você acha, Chicão? Olha, eu acho que a gente falou pra eles que a gente ia tocar só do disco, né? Vamos tocar uma que não é do disco só pra chutar o balde e a gente vai embora. Boa, isso. Sexta-feira, né? Isso aí. Isso aí. Sexta-feira, bom fim de semana pra vocês. Então a gente vai tocar... Boa, Chico. Mandou bem. Pra terminar uma canção do Outono no Sudeste que se chama Florida. E a gente encerra a função. De novo agradecendo a vocês pela atenção e o carinho. E agradecendo o Sesc pro convite pra estar em casa com o Sesc, na casa de vocês e na nossa aqui. Bora lá, Chicão. Já é nesse violão aí? Já é nesse violão aí. Ou bem isso? Arranjo dele também. Florida, vestida pra exagerar. Do avesso conforme o vento soprar. Perfume, cigarra vem me acordar. Carnuda, goiaba solta no ar. A face requinte de um escultor. Barroca e o tempo que isso levou. Contato, os olhos fazem tintim. Profundo olhar através de mim. Me mostra o rosto com a tua mão. Relato por onde você andou. Congela nós dois suspensos no ar. Roletas, andas pra festejar. Depressa, nervosa pra ser feliz. Eu sempre debaixo do teu nariz. Florida, vestida pra exagerar. Do avesso conforme o vento soprar. Perfume, cigarra vem me acordar. Carnuda, goiaba solta no ar. A face requinte de um escultor. Barroca e o tempo que isso levou. Contato, os olhos fazem tintim. Profundo olhar através de mim. Me mostra o rosto com a tua mão. Relato por onde você andou. Congela nós dois suspensos no ar. Roletas, cirandas pra festejar. Depressa, nervosa pra ser feliz. E eu sempre debaixo do teu nariz. Que eu quero estar contente. Eu e toda a minha gente. Pane e leite. Que se possa ir pra frente. Ser bonito, inteligente, sempre. Pane e leite. E que apesar do presidente Tem a casa, escola e dente Farta a mente. Pane e leite. E que numa noite quente Por acaso chova e vente. Pane e leite. Bem agora, de repente Ter você na minha frente. Pane e leite. Pane e leite. Pane e leite. E que quando a gente deite Sonhe sossegadamente Que nós somos Pane e leite. Tchau, tchau, tchau. Arriveder-te. Djo me voi. Tranquilamente. Sente. Pane e leite. Anticonstitucionalissimamente Pane e leite. 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 Pãe e leite Pãe e leite Pãe e leite Dia Útil Dia Útil é outro disco Mesa Brasil Mesa Brasil Mesa Brasil Do lado do Chico é o QR Code Na tela Na tela Eu estou meio lyin Tem um QR Code soucha como funciona e falam da Mesa Brasil O que eles o QR Code tá aqui Daí é do seu lado. Tá aqui. Não, ali. Aqui. É um QR Code. Aqui tem um QR Code. É isso. Aqui. E o tablet. O seu celular, pra ler, já tá direto lá. Lá no Mesa Brasil. Ah, tá bom. Eu não sabia que era o QR Code do Mesa Brasil. É o QR Code do Mesa Brasil. QR Code do Mesa Brasil pra você sacar maneiras de ajudar o Mesa Brasil, que é esse belíssimo projeto do Sesc, a coletar doações de alimentos, artigos de limpeza, que na desigualdade do país já é importante sempre. Nesse momento da crise humanitária mesmo do coronavírus num país dividido como o nosso, isso é mega importante. Então, mete o celular ali no... Ainda tá aí o QR Code? Tá aí, tá aí. Firme e forte. E você vai cair lá no site deles, que é o mesabrasil.sescsp.org.br e vê uma maneira de ajudar. É que tem algumas maneiras de ajudar e alguns canais onde essa ajuda pode chegar nas pessoas vulneráveis, que eles falam, né? Nesse momento de pandemia. Então, pra terminar, obrigado de novo, Chico. Obrigado, Sesc. Obrigado, vocês que estão aí pedindo bis. Ó, se a gente fosse... Teco Teco? Que é o Teco Teco? Bora nós. Teco Teco. Outra parceria com o Arthur de Faria pra gente terminar a função aqui uma música bem de acordo com a época. Quer saber? Chama Um Teco Teco Amarelo em Chamas. Tá lá no Pramarte. Bora nós, Chicão. Essa é daquelas que bate o acorde e eu saio cantando? Essa é daquelas que bate o acorde e você sai cantando. Bora nós. Maestro Francisco. Rapaz. Posso sair? Vai, na fé. Um Teco Teco abatido em chamas Eu sinto o clangor da morte voando por instrumentos Amasso cartões postais, um Teco Teco abstrato em chamas Eu sinto o calor das pistas soando sem instrumentos Agudos sons de cristais, um Teco Teco aturdido em chamas Eu sinto o calor das pistas soando em chamas Eu sinto o calor das pistas soando em chamas Um Teco Teco Amarelo 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 em chamas Um Teco Teco abatido em chamas Eu sinto o calor das pistas soando em chamas Eu sinto o calor das pistas soando sem instrumentos Amasso cartões postais, um Teco Teco abstrato em chamas Eu sinto o calor das pistas soando sem instrumentos Um Teco Teco Amarelo em chamas Um Teco Teco Aturdido em chamas Um Teco Teco Aturdido em chamas Sinto o sabor de mangas Devoro sete instrumentos Pagão numa catedral Um teco-teco amarelo em chamas 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 Isso aí, gente! Um teco-teco amarelo em chamas Parceria com o querido Arthur de Faria Porto Alegrense Chico Bernardes Brigadão Chicão Curtiu? Valeu aí Curtiu, adorei Estar com esses caras aí Todos lá em casa Beijão pra vocês Obrigado, SESC, pelo convite Em casa com o SESC E é isso Vão pras próximas Tá tendo uma série de lives maravilhosas Aqui no SESC, tá bom? Beijão grande pra todos Tchau, tchau! Olá, pessoal Aqui Leila Pinheiro Vocês acabaram de assistir A live de Maurício Pereira Com participação do Chico Bernardes Amanhã estaremos juntos Eu, vocês, a minha música, a minha voz, meu piano Fiquem ligados Nesse canal E nesse projeto maravilhoso Do SESC ao vivo Com lives diárias Amanhã é a minha Então até amanhã Às 19 horas Fiquem em casa Com o SESC Beijo imenso Há mais de 25 anos O Mesa Brasil SESC Conecta empresas doadoras E instituições sociais Para combater a fome E o desperdício de alimentos Durante a pandemia É preciso ampliar a ação Distribuindo também Produtos de higiene pessoal E limpeza Qualquer empresa pode doar Acessando sescsp.org.br Barra Mesa Brasil Mesa Brasil Alimente essa ideia Mesa Brasil Alimente essa ideia Acessando ses cressos Ou você quem está Amém Acessando ses cressos Obrigado.